Falando em dinheiro, as contas do início do ano não param de chegar e do nosso salário não sobra quase nada, não é mesmo? Agora você já imaginou ganhar 71 milhões? É isso que a Mega Sena vai pagar para o vencedor do concurso 2014. E se você aí de casa já sabe o que fazer com todo esse dinheiro, me dá a dica também, tá bom? Bom, confira o que a população do Grande ABC faria com essa bolada na reportagem do Renan Bandeira. É isso mesmo, ninguém acertou as seis dezenas no sorteio realizado no último sábado e com isso o prêmio acumulou, passando a ser agora de 71 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 6, 23, 30, 36, 53 e 56. O próximo sorteio será nesta quarta-feira. As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do jogo e a aposta mínima é de R$ 3,50. Investir, viajar, ajudar os mais próximos, esse é o pensamento de muitos. E você aí de casa, já pensou em o que fazer com essa grana? O que o senhor faria com 71 milhões? A primeira coisa iria receber, depois iria gastá-los. A ideia é, o sonho de vida é ter uma casa na praia, um barquinho para pescar, o resto minha família já está criada, então... Eu ia para Recife, ajudaria a minha família com esse dinheiro. E pegava o resto e comprava a casa. Ia viver de aluguel, né? É o meu sonho. Agora já sabemos o pensamento de algumas pessoas da ABC. E aí, Gil, vamos apostar? Já pensou R$ 3,50 virar 71 milhões de reais? Pois é, eu acho que seria o maior e melhor investimento da minha vida. E com detalhe, a curtíssimo prazo. E desta vez eu estou na parada, viu? Porque eu já fiz a minha aposta, tá bom?